Então, gente, vamos juntar aqui no centro do terreirão? Vai começar então, Ana, agora aqui o pessoal do artesanato. Aqui uma arquibancada feita de toras e guapuruvu, conhecida também como ficheiras. Aqui objetos que marcaram a época da cafeicultura. Além do café, os lampiões, fotos de fazendas da época. Aqui mais fotos. Aqui é a parte mais gostosa do evento, tomar o café Itamaraty. Eu sou um grande apaixonado por café. Eu não vivo sem café. Agora, participando do evento, o grupo de cavaleiros aqui de Rolândia. Representando também um período importante da colonização do norte do Paraná, que deve muito às carroças e aos cavalos, que transportavam não só as pessoas, como também a safra dos cafezais. E não somente dos cafezais, como também arroz, peijão, milhos e outros cereais. Momento histórico da fazenda Bimini, com esse grupo de cavaleiros, brilhantando o evento. Olhem só a graça dos cavalos. São praticamente, são ensinados. Uma apresentação especial aqui na fazenda Bimini. O chupo pela estrada, toda branca e perfumada, pela flor do cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Mãe menina, meu amor, quanta flor, meu cafezal. Mãe menina, meu cafezal. Ai menina, meu amor, quanta flor, meu cafezal. E um italiano legítimo, abrilhantando o nosso evento. Salvatore. Não, Orlando Salvatore. Sou docente, professora na Unopar, sou formada em turismo e, gentilmente, fui convidada pelo Daniel, eu participei de algumas reuniões do conselho, espero ter contribuído, espero que tenha plantado pelo menos uma sementinha em quem já escutou. Tanto eu falando sobre turismo, sobre cultura, sobre turismo pedagógico, não sei se algum de vocês já esteve nessas reuniões, mas o que eu queria trazer? Aqui o pessoal do rodeio, das cavalgadas, Neco Boiadeiro. Isso, cavalgada da chácara da Rufina, 18 do 6. É, 18 do 6, grande cavalgada da chácara do Roberto, do meu amigo Rufina. Um direito aqui, churrasco? Estela, fogo de chão. Mas quem que vai assar, o Roberto? João Gaúcho, João Gaúcho, João Gaúcho com o pé do rito. Nasceu aqui, quem chegou o ano passado, quem acabou de chegar ou quem é visitante, valorizar ou, na verdade, revalorizar o que a gente tem de cultura, principalmente vinculado ao café. Se vocês forem ver, o Norte do Paraná não tem uma produção extensiva de café mais. O que a gente vê, ele ficou visualizando em outras iniciativas, em outros municípios aqui da região Norte do Paraná, como que a gente consegue... É... O papo... 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 O... Jara... É o nome da minha cidade, a cidade de que eu nasci. E meu avô tinha uma fazenda muito grande de café... E eu saía de manhã de casa trabalhando no cal... E e ontem veio tudo isso que estava gravado em mim agora, e que eu torci na oportunidade de a graça, de ganhar o trânsito de dinheiro, como na época dos cafezais aqui em Rolândia, que todo mundo tinha dinheiro, tinha comércio bom. Hoje acabou tudo isso e nós somos responsáveis hoje em levar essa cultura para frente, trazer emprego para o nosso povo. Porque Rolândia tem que ter o Museu do Café. Rolândia representou muito na região norte do Paraná, tanto é que hoje é Rainha do Café. Não digam que não é mais não, que foi só até 1975. Quem teve uma coroa na cabeça e quem foi majestade, jamais perde. Aê, muito bem! Rolândia representou a família de menino, ao Daniel, ao vovó Ruth, pela homenagem que fizeram a mim. Até na hora eu pedi para ele, não, não coloque meu nome, coloque Museu do Café. Ele falou, não, nós queremos te fazer uma homenagem em vida. Não esperar morrer para depois fazer homenagem. E você merece! Para fazer isso, esperar morrer primeiro para depois fazer homenagem. É merecida! Então, muito obrigado, Daniel. Obrigado, Afagir. Pode entrar lá dentro. A gente pensou até em colocar um telão mostrando o que tem lá dentro, mas futuramente vai ter. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Não vou citar nome de ninguém, mas muito obrigado a todos, de coração. Um abraço bem grande. Três, não, dez. Um, dois, nove, já! Corta no dente! Corta no dente! É para tirar a foto. A gente tem que fazer o Museu do Café. A gente tem que dar as pessoas irem embora. Em vida, nós temos que dar mais atenção a essas pessoas. Fernando, você gostaria de falar alguma coisa? Alguma coisinha. Então, ó, a realização dos sonhos dele também. A vida dele foi voltada ao caminho. Me lembro quando criança, quando adolescente, entrando no meio do capital, do terreiro. Então, embora ele já se foi, está descido por mim. Obrigado, Daniel. Um grande público aqui, prestigiando a inauguração do Museu do Café de Rolândia, da Fazenda Bimini. Que leva o nome do artista plástico Edson Massucci.